Bom dia galera, partindo aqui de Furnas, deixando o carro aqui no sítio de um amigo, vamos para Paraná-Piacaba, fazer um pedalzinho aí. Minha linha atleta e a Camila, voltando aos pedais. Prometo não dar trabalho hoje. Promessa é dívida, hein? Partiu, nós estamos saindo aqui de Furnas hoje. Não é para economizar caminho, não, é só porque a gente não gosta de andar no asfalto. E ela vai mesmo. E ela passou mesmo, ó. Olha, o pico já saiu fora. Hoje a gente está aqui fazendo um trajeto fora do comum aqui, estamos fazendo, indo para Paraná-Piacaba por trás, pela parte de baixo, passando em frente aqui o bairro Flávio. E aí vamos voltar pelo caminho tradicional. E aqui é um caminho bem mais úmido, com bastante barro, bastante pedra. Não tem muita subida, mas é mais acidentada. E aí, olha lá, ó. Vamos sujar um pouquinho a bike. Camila, não cai não, Camila. Vai de pedalar não, vai parar de pedalar, cai. Vai nadar, parou de nadar, funda. Funda. Bora. Bora. Tchau, 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 tchau Se inscreva. Bom, saímos aqui agora na parte mais aberta, já terminou a parte mais fechada do percurso. Estamos aqui na parte de trás de Paraná-Piacaba. Quantos km rodou aí, Andres? 14. Rodamos 14 quilômetros, tudo em strada e terra. E aí vamos ver aqui o que a Camila achou da primeira trilha dela. E aí Camila, dá um depoimento aí pro pessoal. É top, gente. Caminho, show de bola. Muito legal. Curtiu? Curtiu. Tá toda suja de lama. Toda trabalhada na lama. Tá valendo. Aí eu vou dar um recado aqui pra Carol aqui, ó. Que não quis vir hoje. Perdeu. Tô com medo. Não tá chovendo. Não tá frio. Não tá frio. Aí Carol, perdeu. Fala aí, Andres. O Brasil tá top, hein? Isso tá bom, hein? Aí vamos sair aqui agora, ó. Na estrada principal aqui. E dar acesso a Paraná-Piacaba. Aqui já começa, ali, ó. É a passagem de nível. O trem. Passagem de nível ali. Que dá acesso a Rio Grande da Serra. E agora a gente tá indo no sentido Paraná-Piacaba. Chegamos aqui na subida. Iniciamos. A Camila tá queimando o óleo ali. Falou que a leve é leve demais. Quero ver quando chegar no fim do morro. Aí a gente pergunta pra ela como é que tá. Vamos ver. Entrada Trilho do Inferno, ó. Tá fechada. Central de Tratamento de Resíduos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que já dá as bruxas aqui Chegou a Camila Quero comer É, faltou um chapãozinho Não deu tempo, ó Acho que não deu tempo, hein Que que é isso? Caí no de maduro Tinha merda ali? Olha aqui Quase, hein É isso aí, ó Dia das bruxas e dos magos aqui Convenção aqui em Paranapiacaba Mas saímos rapidinho aqui E aí, Camila E aí Começou o morro pra ir embora O pior ficou pra ir embora, né É, ficou Deixamos o pior pro final Entendi Semana passada deu 20 poucos Tava morto e não Vamos, 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 vamos Vejo vocês lá embaixo Vejo vocês lá embaixo A porteira Vamos ver como é que tá Tava liso, hein Tava liso, hein Tava liso, hein Tava limpe пов you Tava liso Tava liso Tava liso Tava liso So entrepreneurship Tava liso Tava liso Tava liso O que é isso? Não tá fácil não. Ui, caramba. Roscou o pau de selfie. Esse lugar. Vamo que ir lá. Vai começar a subir. Vai começar a subir. Opa! Vamo. Opa! Vamo. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um pouquinho branco Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ai, caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E passa. E passa. E passa. E o facão já era. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, tá sequinho Show Vamos lá. 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 Vamos lá.